O hino 267, a tonalidade, é si bemol maior, fórmula de compasso 4x4, quaternário simples, unidade de tempo a semínima, unidade do compasso a semibreve, ritmo inicial tético. A expressão desse hino é majestoso, deve se executar com grandiosidade e veneração sem exagero do som. Se vocês gostarem do vídeo, for útil para vocês, dá um like para ajudar o meu canal, fico agradecida. O hino 267, a tonalidade, é si bemol maior, fórmula de compasso 4x4, quaternário simples, unidade do som. Amém. 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 Amém.